Atenção, emissoras da MTV para o top de 5 segundos. Olha, hoje vamos gravar esse programa bem rapidinho, hein, Cabresa? Pode deixar, eu já tô sabendo, tem que ser rápido. Quero ir embora daqui, voando pro estádio, voando, voando. Eu também, eu vou chegar cedo, não quero perder um segundinho. Nem eu, nem eu, like a bird. Mas vem cá, você vai chegar antes, não vai? Eu aposto que você vai chegar antes, porque eu vou ter que passar no caminho, pegar a Cráudia, o Aleixupeta, a Graça e o HMC, o roteirista que vai dirigindo. Você já viu, né, que ele se perde. Ixi! Ai, meu Deus! Pode deixar que se eu chegar antes, eu guardo o seu lugar na fila. Guarda, amigão! Guarda, obrigada! Like a bird! Ah, eu tô louca pra ver o show da Madonna! É isso, mas como é que é? Você também. Olha, tá maluco, olha, eu estava falando clássico, Tigre e São Paulo, da Copa Sul-América. Ah, por favor! Olha aí, falando nisso, ô Tander, você comprou nossos ingressos? Sim, estão aqui os ingressos! Ingressos pra quê? Pro show da Madonna! Lógico! Vai que é verde! Vai que é verde! Que verde, meu filho! Mais uma agressão homofóbica em São Paulo, até quando, né? Mais uma pegadinha do governo, dessa vez com a conta de luz, até quando? Mais um erro ortográfico da Fernanda Souza nas aspas do dia, até quando? E a estreia de um novo quadro, até quando? Mais um, é o mundo dos bichos, até quando? E no furo do dia? Mais uma celebridade abalada, Jacaré chora com o fim da turma do Didi, agora no Furo MTV, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Muito obrigada, gente! Quartas e quintas no teatro! Hoje a gente vai no show da Madonna, amigão! É hoje! Hoje você, né, ficava vendo na agenda, criscando os dias, chegou! É hoje, amiga rata! Sai pra lá! Sai pra lá! Pate aqui! O dia que eu for ver isso aqui, olha, se arranca os meus, eu dou a bola fora, faz um pogobol e taca no pau. O dia que eu fando esse show, é isso que vai acontecer. Ah, eu vou! Eu tô com um canivete na bolsa, porque eu nunca sei se tem assalto e empurra, empurra, né? Que eu defendei esse aqui. Zé Goiaba tá aqui comigo, nós estamos enganchados. Você tá maluca, né? Vai ser ótimo! Oi, gente! Boa noite! Boa noite, hein? Hoje eu não vou assistir, porque nesse momento a gente vai estar no show, fervendo e fervendo, fervendo. Você tá sonhando, né? A gente não sei quem, olha, a polícia, polícia, vamos falar disso, olha. Polícia de São Paulo está investigando um novo caso de agressar gay, supostamente causado por homofobia. Que a gente sempre diz aqui, homofobia, você sabe o que que é, né? Aquele sabão em pó, usado pra lavar roupa de homossexual. Tá difícil, né? Fazer essa piada, porque a notícia é séria e infeliz. Aliás, eu achei você tão coração de pedra nesse momento, sabe? Tava brincando. Homofóbico, cara. Sabe? Ah, não, porque já beijou a minha encada. No bairro de Pinheiros, um estudante de direito de 25 anos foi xingrado gratuitamente por dois rapazes que estavam em um carro. Ele acabou respondendo os insultos e então os dois rapazes desceram do carro e começaram a dar chutes e socos nesse menino. Quem já prepara um artigo muito bacana sobre o assunto é a revista Veja, questionando e as cabras e espinafres vítimas de violências nas ruas de São Paulo. Porque é a mesma coisa, né? É uma comparação bem bacana, não é? Só que não. Então, e mais uma tentativa aí de conscientizar sobre a ignorância que é a homofobia. A gente chamou aqui Luiz Tandor para esclarecer aí alguns fatos sobre a opção sexual alheia. Olha, opção não, Bento. Ninguém escolhe ser gay. Porque alguém escolheria ser gay, Bento. Me explique isso, por favor. Vocês me expliquem. Você me explica, Bento. Me explica aí, Bento. Me explica aí. Para ter o direito de sofrer bullying na escola, é claro. Para ter o direito de não poder se casar e constituir família. Ah, e vantagem, só vantagem. Não, isso não é vantagem. Pois é, não existem muitas vantagens de se assumir gay. Além do direito a tirar a camisa na balada, ter o direito a ter uma barriga tanquinho e ter o direito a saber a quirografia de single ladies. Ninguém escolhe ser gay, entendeu? Assim como vocês não escolheram ser hétero. Ah, embora alguns galãs da Rede Globo tenham escolhido ser hétero, mas por motivos puramente profissionais. Está no contrato. É, ainda bem. Eu sou gorda e flácido, né? Foi sutil, foi sutil. Eu sou gorda e pelancudo. Olha, então as pessoas aí não têm o direito de serem contra o casamento gay, né? Não, até têm o direito, se quiserem. Aliás, fica aqui um conselho para quem continua sendo contra o casamento gay. Não se case com alguém do mesmo sexo. Pronto. O problema é esse... Na verdade, sempre... Qual? O problema é se meter na vida do outro. A violência. Você não tem por que agredir qualquer homossexual, mesmo que seja esse cara aqui, ó. Yuki, é você que me dá forças para viver. Sem você eu não seria nada nessa vida. Te amo. É. É. É ridículo agredir. Apesar do cara dar bem vontade. Não, mas não pode. Não pode, né? Não deve. Dá vontade de pegar um cano... Não pode. É ridículo. Claro que não. Mas o casamento gay foi permitido, afinal? Olha, a União Civil é permitida no Brasil há cerca de dois anos. Já o casamento gay, bom, ele sempre foi permitido, na verdade, desde que fosse entre um gay e uma lésbica, que tem todos os direitos de se consumar em uma união, sendo infeliz até que a morte os separe. E nesse caso, os homofóbicos até apoiam essa união, entendeu? Muito legal. Gente, é isso aí. Muito legal mesmo. Você está apoiando? Você está batendo palma? Não tem uma vantagem. Qual é a vantagem que você já fala do casamento gay, que um empresta a roupa para o outro? Não é copiada essa de outro. Ah, você roubou, então eu não vou falar na TV. Ah, então, vem cá. Está sabendo legal do mundo das bichas, hein? É. Sim, mas você está ensinando alguma coisa? Nada. Só que você vai no show da Madonna com certeza. Mas não, eu sou hétero. Aliás, Matheus, cadê você? Matheus, vem. Vamos, vamos daqui. Ih, olha. Tchau, héteros. São héteros. Estão beijando de língua. É, não tem dúvida. Mas é a brincadeira de hétero. Isso aí é. Uhul. Eu adorei o programa de hoje. Eu adoro as bichas. Deixa as bichinhas em paz. É, a gente não vai bater com dois hoje, não. E aí, estou gostando tanto. Economia, a redução. Ai, falei cedo demais, já foi para a economia ficar chato. A redução da tarifa de energia anunciada recentemente pela presidenta Dilma ao som dessas trombetas pode acabar não sendo tão grande quanto se esperava. O governo calculou uma queda de 20% na conta de luz, mas agora trabalha com 16%, podendo baixar até para 10%, provocando essas trombetas. Queda menor, não é mesmo? Que chato, né? Na conta, isso deve ao fato de algumas estatais que controlam o setor terem se recusado a renovar as concessões das suas geradoras. Isso não faz sentido para você? Não, não. Para mim também não faz. Nem para mim. Mas se eu disser que as empresas se recusaram a colaborar com a Dilma, ficam nos estados governados pelo PSDB, aí tudo começa a fazer mais sentido, né? E como essa fala foi muito séria, como várias aqui, aí vai um vídeo desse cordão atirando com a pistola automática. Legal, né? Enfim, a diminuição na redução da conta surpreendeu a população que já estava animada para desperdiçar eletricidade e dormir com o liquidificador ligado todos os dias. Sendo assim, a dica é dormir apenas com aparelhos essenciais ligados, sabe? Tipo, você dorme com a TV ligada, com aquela máquina de fazer coxinha, aquela máquina de fazer fralda, que lucra um bom dinheiro, uma economia super prática para você, ligue agora. Sabe? Coisinhas assim. A gente já está dando um exemplo aqui na MTV, sabia? A gente está economizando energia, sabia? Não por sermos conscientes do impacto ambiental da geração de eletricidade, mas é porque a gente é pobre. Então, pobre economiza, né? Ih, só os essenciais? Então, desculpa, né? Robson, nosso paciente em coma do Furo MTV, está sempre aqui, mas a gente vai ter que desligar. Ah, desculpa, hein? Não! Robson! Ah, é só os essenciais, Robson. Foi bom enquanto durou. Era Robson, anjo? Moradores de Osasco foram surpreendidos hoje pelo aumento da passagem dos ônibus, que foi para R$ 3,30 e passa a ser a mais cara do Brasil. E a pior parte de ter que pagar R$ 3,30 para pegar um ônibus em Osasco é que você está pegando um ônibus em Osasco para descer em Osasco. Uma matéria da Folha de São Paulo revelou um grupo de senhoras que estudavam juntas e depois de 40 anos sem contato, elas se acharam pelo Facebook e voltaram a ter contato. E então, uma ensinou a outra a usar o Facebook, que elas não sabiam. Foi revelado que detentos das prisões de São Paulo chegam a fazer videoconferências pelo celular de até 10 horas de duração. 10 horas de duração? Não é mais ou menos o que a gente leva aqui para conseguir completar uma ligação no mundo fora da prisão? O clima vem pesando na Rede Record, que já anunciou uma série de demissões depois das novas atrações. Programa da Tarde, novela Balaco Baco e Fazenda de Verão. Mesmo com todo investimento, eles não emplacaram no Ibope. Chato, né? Esses já são os programas mais rejeitados da história, desde a família Trololó. O desenho que não gosta da família Trololó, desenhos que eu não gosto são Don Quixote e Bela Mancha e a família Trololó. A família Trololó e a família Trololó são a família Trololó. Ai, que ninguém gostava. Pô, eles faziam um Trololó danado aquela família, né? Ai, gente, a gente até hoje recebe cartinha, vai, feedback do furo, vamos lá, olha a cartinha aqui. Gosto muito da Dani e do Bento, mas não gosto de família Trololó. É, gosto muito do furo, mas não do Trololó. Ai, não, é o programa dos nossos amigos do trote, Trololó. Voltamos! Voltamos, voltamos. Mas eu não tô aqui de verdade, porque nesse momento estou no show da Madonna. Nesse momento eu tô fazendo movimentos assim, ó. Aí alguém me empurrou, aí eu volto a ficar feliz. E aí o canivete que eu levei na minha bolsa. E você, como é que você tá nesse momento no show? Eu entendo como você fica assim, eufórico. Uma vez eu fiquei numa fila pra comer um hot dog quase meia hora. E o cara, e eu... Chamava Madonna? Tá com vergonha de assumir que gosta? Tava cantando o Luckstar no intervalo. A eterna ex-tiquitita Fernanda Souza cometeu uma gafe. Aquela plástica que ela fez com uns nove anos? Não, tô brincando. Ela é linda e bem gostosa. E eu já vi pelada em fotos. Enfim, namorar um ex-vocalista do Exalta é que usa chapéu? Não, não. É outra, gafe. Ela postou uma foto numa igreja em seu Twitter. Que gafe? Postou uma foto numa igreja? Não é isso, besta. Ah. Ela postou a foto e escreveu na legenda, abre aspas. Toda vez que eu vou a uma cidade, gosto de entrar numa igreja... Pecha aspas. Igreja! Idiota. Igreja, que idiota. Idiota, índi. Idi. E-di. Idiota. E-di-ota. Gente, idiota. Indi. Que importa quem falou errado? Poxa, Fernandinha, todo mundo sabe que em igreja não se escreve com N. É. Se escreve com M. É im-greja. Por favor, né? Im-greja. Não sei que você seja Carla Pérez, né? Que é Carla Pérez, aí ela não escreve igreja com I de escola, mas com E de isqueiro. Enfim. Galera, eu vou te falar, um erro ou outro de português ou digitação, todo mundo comete, não é verdade? Verdade. Nossa, o roteiro esquildinho. Olha essa bosta que eles escrevem todo dia, né? E a gente é obrigado a falar porque eles estão aqui embaixo apontando uma coisa que parece que machuca. Outro dia não escreveram Gustatavo Lima com dois T? E a gente, com a nossa cara, caiu no chão. A minha cara não é de sustentável. Eu não quis sentir fama, mas Gustavo Lima é com dois T. Quase matou. E ponte de safê, não é o quê? Quase morrer, eu vou precisar. Eu vou precisar um pouco. Eu sei. Um infarte é com o quê? Quantas T? Ai, estava certo? Era Gustatavo? Eu acho que sim, né? Ai, vocês vão... Com dois T! Nossa Senhora, Jesus Cristo. É um capanga dos roteiristas. E agora mais um novo quadro no nosso programa que vai ser uma desgraça, mas vai acontecer uma vez só. São as notícias animais no mundo dos bichos. Na ilha de Fraser, na Austrália, uma menina e seu pai foram surpreendidos enquanto eles navegavam de barco por uma baleia chubarte, que ficou se exibindo, dançando para os dois, gerando uma crise de pânico na pequena menina que ficou com medo da baleia virar o barco deles. E olha, não se viu uma baleia provocar choro numa criança desde outro dia, se lembra? Qual? Você? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Num zoológico na Indonésia, um macaco aprendeu a tapar os ouvidos para se aliviar dos constantes gritos dos visitantes. Ai, é lindo! Mas vem cá, será que não é exagero? Será que é tão ruim assim o som dos visitantes? Ai, é horrível! Rapaz, coitado desse símil. Por isso que eles estão extintos. Ai, até a gente aprendeu. Eu não sei. Olha, um vídeo de um gatinho também americano virou sucesso na internet. Olha só, ele tenta mexer agora num disco em uma vitrola com a pata, olha. Com a patinha! E ao insistir, ele acaba rodando junto. Não! Olha que engraçado. Não! É o gato DJ, né? Não, não. Não vamos confundir com o gato DJ, né? Todo mundo sabe. Sou eu. Que é o Thunder! Claro, gente! Alguma dúvida? Ai! Você não tá vendo que eu tô rodando igual o gato aqui? Ai, que lindo! Cotidiano! Provando que não há muito o que fazer no litoral sul do Espírito Santo, a cidade de Mãe Bá, Mãe Bá, tá certo, né? Entrou em um estado de zum, zum, zum ontem. Eu falo zum, 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 eu sou dessas. Ao saber a descoberta de uma mandioca gigante que assustou os moradores, causando comoção e piadas de duplo sentido. Ai, gente, as pessoas não vão conseguir mais morar lá. Mas eu vou te falar... A cidade daquele mandiocão? Mas eu nem visitei essa cidade. Como é que eles tomaram esse susto, né? Eu falei, mandiocão, não amendoizão. Olha, a mandioca aí tem um metro e vinte centímetros e pesa cinquenta quilos. O tamanho de uma criança é de dez anos. Ela parece que eu não sei quanto é que é, né? De um até dez. Uma de dez é assim. Ela é assim? Você taca aí a lei. Ela falou, então, olha, eu da filha da ficha corrida do Paulo Maluf, ela foi encontrada aí por um pescador aposentado, que ele disse que enterrou essa mandioca há mais de dois anos. E aí todos surpreenderam com o tamanho desse vegetal. Putz! Eu sei bem como é que é isso. Quando eu enterro a mandioca, as pessoas ficam surpresas com o tamanho do vegetal. Com o tamanho? É, é um pistache! Olá, pessoal. A piada do Bento partiu do princípio que a mandioca nutre uma semelhança com o órgão genital masculino. E o ato de enterrá-la pode ser comparado ao ato sexual. O fato de algumas espécies de mandioca serem tóxicas e impróprias para o consumo humano torna a comparação do vegetal com o órgão sexual de algumas pessoas. Ainda mais precisa. Mas cuidado, se o seu pênis parece uma mandioca, verifique se você não tem uma mandioca no lugar de um pênis. Pode parecer loucura, mas às vezes acontece. Olha, ficamos... Você descongelou! Não, não. Eu fiquei congeladinha, pistache. Fiquei congeladinha. Vem que tu tava descongelado, maluco. Com coceira na alma. Enfim, além do tamanho e do fato de um vegetal prender a atenção de toda a cidade durante o dia todo, que cidade legal, né? Outra coisa que chamou a atenção foi o formato estranho da mandioca. Que alguns diziam que parecia uma mulher grávida, outros diziam que parecia um peixe-boi com problema de tiroide. Ai, as pessoas são criativas. As pessoas estão vivendo lá, né? Mas após muita discussão, nós do furo, chegamos a uma conclusão. Bento analisou bem a mandioca, pegou e analisou bem perto, chegou a conclusão... Tá grotada em mim, né? Chegou a conclusão que é exatamente idêntica a uma mandioca de 60, 50 quilos com formato estranho. É isso, né? Então não chegou a conclusão nenhuma, né? Olha aí, mas a dona de casa, a Yormelinda Serafim, que é muito abusada, ela discorda da gente, declarou, quando vi as pessoas carregando, pensei até que fosse um porco, que era muito grande, eu olhei e fiquei entusiasmada, porque nunca tinha visto. Vou te falar, achou que era um porco e ficou entusiasmada? Esse pessoal tá maluco, vou te falar. É na hora uma mandioca... Nossa, será que essa mulher tem carteira de habilitação? Que enxerga bem, né? Confundiu um porco com a mandioca? Sim, pessoal. Essa mulher confundiu um porco com uma mandioca. Ficou entusiasmada, pra deixar bem claro. Vamos mostrar. Isso é uma mandioca. Isso é um porco. Uma mandioca? Um porco. Mandioca? Ok. Porco? Ormelinda? Porco? Mandioca? Foi cancelada essa semana, após pouco mais de um ano de existência, o jornal The Daily, primeira publicação voltada exclusivamente pra tablets. Agora você, que não lia o jornal na comodidade do seu iPad, vai ter que voltar a não ler o jornal de papel. Ai, que chato. Morreu aos 116 anos, Bess Cooper, americana considerada a mulher mais velha do mundo. Sobre o segredo da sua longevidade, Bess afirmava que era porque ela não comia besteira. Então vamos começar a se cuidar, hein, Luciana Gimenez? Devido à poluição, autoridades de Teirã decretaram feriado em escolas, repartições públicas e lojas, até que uma nuvem de fumaça tóxica que paira sobre a cidade se dissipe. Ao saber da notícia, a população de São Paulo exclamou, amadores, aí que tiram e expeliram o pulmão. O americano se descontrolou e acabou atirando na sua namorada enquanto discutiam sobre o seriado The Walking Dead. O americano aí que discutiu com a namorada, sabia? Sobre o seriado Glee. Ele não tem namorado esse cara, né? Eu não sei o que eu tava falando, rapaz. É mesmo? Eu tô falando sobre o seriado Glee com a namorada. Crédito, gente, vou te falar que é exagero, porque às vezes a gente discute sobre o seriado, mas tem que pegar, sabe, uma arma? Não, né? Era uma boa, que nem aquele dia que eu falei, o Bento falou, como é que é que você falou que a Mercedes e o Sam iam ficar juntos só porque era interesse... Mercedes e Sam vão ficar juntos! Eles se gostam! Tá na cara! Eles não se gostam! Eles confundiram o sentimento! Por causa de amizade, eles ficarão muito próximos! Mercedes é só uma garota sonhadora com um mundo de possibilidades na sua frente! Uhul! Tô muito empolgada! Chega, por favor! Tem que acabar muito rápido essa gravação, gente. Eu sou muito empolgada pro show da Madonna! Tem que acabar, que eu vou correndo daqui direto! Calma, galera! Nossa van trazou 10 minutos, mas é hora marcada, hein? Trazou 10 minutos? Ó, vem cá, eu não vou mais! Ah, não vou! Calma! Também é o quê, palhaçada? Aí cansa muito! Eu vou ficar em pé, vai que chove! Também? Então, acho melhor... Eu não vou mais! Você não pode dormir sem saber que Ana Maria Braga coloca o marido na cozinha! Olha, tudo pra fugir do quarto, hein? Você não pode dormir sem saber que após 6 anos, ex-BBB Diana volta a praticar vôlei! Você não pode dormir sem saber que de topless, bailarina do Faustão aproveita pra ler na praia! Ah, será? Você não pode dormir sem saber que Ana Maria Braga tem previsto com figurino e acaba revelando a intimidade! Intimidade é o quê? Revelar pra quem? Ah, tchete! Ah, meu Deus! Revelar? Quem não viu, não? Revelar uma obturação mais intimida, íntimo que a chavás, que eu vou te falar! É bela sentada aqui! Saudade! Eu tô fumando! E agora? É, tava fumando, né? Mas é eletrônico! Estava me acostumando! Ah, e amanhã você mostra isso pra gente! E agora tem o furo do dia com o fintrático do programa Aventuras do Didi! Ah, 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 ah! Não é trágico? É! Será extinto pra dar lugar a um humorístico? Pô, vamos entregar currículo! Vamos lá, né? Tamo comendo bola! Que a gente tá aqui com o Titanic! O dançarino, ator e ex-el-chan Jacaré se declarou inconformado e afirmou que chora até hoje, quando se lembra do fim da atração! Que acabou de acabar, né? Anunciado ontem, né? Você chorou, hein, Jacaré? É bem! Tá chorando desde ontem, né? É bom na bola, hein, Jacaré! Que pariu, Goiaba! Ai, tem jota e não se aguenta! Fica bem, Jacaré! Boa, Jacaré! Só parou pra ver a novela e eu... É! É, olha aí, Jacaré! Faz um short de lacra, dançou um pouquinho, mas aí parou pra chorar! Que choro, né? Chororobão, né? Limpa a alma! Ó, Jacaré! Que não é membro oficial da classe dos répteis aí, cujo nome verdadeiro é Edson Cardoso, ficou 11 anos perdendo aposta e sendo ludibriado pelo doutor Renato todo domingo! 11 anos! E agora ele diz não saber o que fazer, Didi diz, Didi, ele diz que ainda não sabe o que vai acontecer com a gente, foi o que ele falou. É! E quem sabe, né? Eu sei! Toma nota! Jacaré! Você pega o metrô da linha azul aqui em São Paulo, desce na luz, vai ter um prédio bem grande com uma placa escrito Poupa Tempo. Lá você retira uma senha, espera chamarem o seu número e então um unido de RG, carteira de trabalho, pode solicitar o seu seguro de emprego. Simples, não é? Você tava mexendo de novo! Eu fico congeladinha, as pessoas vêm até conferir. Congela! Descongela! Só eu que congela! Congela! Descongela! Descongela! Fala congela! Ah, desculpa, vai! Já o Renato Aragão sabe muito bem o que vai acontecer consigo. Ele vai continuar milionário, casado com aquela segurança que protege ele. Puta geladeirão, hein? Olha, caso o programa não volte como a Globo, já deixou bem claro que não vai. Não. O elenco do programa vai continuar, vai voltar pra antigos projetos. Jacaré poderá voltar com o El Tchan, certo? Dedé vai retomar a carreira de auxiliar de serviços gerais no Pet Shop. Marcelo Augusto também pensa em voltar ao seu antigo emprego, inclusive mandou afinar seu violão. E passou o Collum! Já o Sargento Pincel deve participar do novo humorístico da MTV, Aventuras do Didi F. Ai, gente maravilhoso! É tão divertido o Sargento Pincel. É careca, exercência, e ele dá uns gritos. E pra quem já tá com saudade do último episódio das Aventuras do Didi, queria saber quem, então vem cá, andará ótimo. Já foi gravado e vai pro ar dia 30 de dezembro. Bem quando ninguém tá assistindo, tá todo mundo viajando. Ao final da gravação, toda a equipe se reuniu, fizeram uma oração, agradeceram pela oportunidade de trabalharem nessa fábrica de sonhos, que é a televisão. E aí, doutor Renato pegou um extintor, expulsou todo mundo, sem pagar o FGTS nem o décimo terceiro. E aí, quando alguém pensou em discutir, entrou a mulher dele e falou. Pensamento do dia! Hoje tá muito chato o programa, não tá? Falou? Ei, Zé Fumaça, eu não quero mais fazer o pensamento não, hein? Essa voz! Congelados! Estáticos! Imóveis! Não há bem que sempre dure, nem turma do Didi que não acabe. Descongela! Foi demais isso! Foi demais! Foi muito bom! Ih, ele descongelou! Ih, meu Deus do céu! Aproveita, aproveita! Vamos depenar tudo! É a porra do cigarro eletrônico! Leva! Leva as coisas! Tá congelado, não é pra sempre?